Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. As mulheres e os homens que integram as Forças Armadas, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia Marítima merecem o reconhecimento do país e do Governo pelo seu espírito de missão, pela sua dedicação e empenho e também pelo trabalho exemplar que realizam em nome de Portugal e dos portugueses e que agora tem sido determinante no combate à pandemia da Covid-19. A petição que hoje aqui debatemos e por arrastamento do projeto de lei do Partido Comunista Português e o projeto de resolução do Bloco de Esquerda são iniciativas que pretendem, segundo os seus autores, corrigir determinadas injustiças no mecanismo que foi encontrado para a contabilização do tempo de serviço das carreiras especiais da função pública após o congelamento imposto pela Troika. Aproveitamos aqui para saudar os mais de 5 mil peticionários, em particular o primeiro subscritor, o Sr. Sargento Mor Lima Coelho, que reclamam justiça para militares, profissionais da GNR e Polícia Marítima e que pretendem a alteração do Decreto-Lei 65 de 2019, que veio mitigar os efeitos do congelamento ocorrido entre 2011 e 2017, nas carreiras, cargos ou categorias em que a progressão depende do decurso de determinado período de prestação de serviço. Este Decreto-Lei definiu um conjunto de regras sobre o modo de recuperação do tempo de serviço, cuja contagem esteve congelada naquelas carreiras e em que a sua progressão depende do decurso de um determinado prazo e que tenham mais do que uma categoria. Os peticionários entendem que o diploma tem um tratamento discriminatório e lesivo ao tratar as suas carreiras da mesma forma que as dos professores, quando existem diferenças evidentes decorrentes da especificidade da função. A carreira militar é regulada pelo Estatuto dos Militares das Forças Armadas, conjugado com a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, que prevê regras especiais que não são aplicáveis aos professores. A título de exemplo, aos militares é vedado o direito à greve. As diferenças são significativas, também em termos da definição de categorias, pelo que a aplicação deste carácter de lei pode criar problemas hierárquicos e disciplinares entre os militares. Ao mesmo tempo, e como referem os peticionários, a aplicação deste diploma tem uma influência negativa nas situações de passagem à reserva, quer naquelas que ocorreram no referido período e que não foram abrangidas por este diploma, quer naquelas que venham a ocorrer no futuro pela aplicação deste mecanismo de recuperação do tempo de serviço. O projeto de lei do PCP, que pretende a contabilização integral do tempo de serviço das carreiras e dos corpos especiais da administração pública, defende que deve ser utilizado um procedimento de negociação coletiva para garantir essa contabilização integral do tempo de serviço. No caso das carreiras militares, entende o PCP que a negociação com vista a alcançar a definição do prazo e do modo da concretização da valorização remuneratória resultante da contagem do tempo de serviço, deve ser realizada com as expectativas associações socioprofissionais. Ora, o grupo parlamentar do PSD, para o grupo parlamentar do PSD, esta é uma matéria que cabe ao Governo resolver e ir ao encontro das justas aspirações pretendidas pelas mulheres e homens das Forças Armadas, da Guarda Nacional Republicana e da Polícia Marítima. Senhoras e Senhores Deputados, esta é uma matéria que tem um grande impacto na vida de todos os militares e até na própria estrutura militar e que deve ser tratada com especial cuidado. Este é um tempo de olhar objetivamente para as consequências da aplicação do citado decreto de lei às carreiras acima referidas e, por isso mesmo, o grupo parlamentar do PSD está disponível para, em conjunto com o Governo, trabalhar no sentido de encontrar uma fórmula que faça jus às pretensões dos peticionários e que seja equitativa na recuperação do tempo de serviço, porque não pode ser tratado de forma igual o que é diferente. É para nós evidente que é necessário encontrar uma solução justa e meritória para as Forças Armadas, profissionais da Guarda Nacional Republicana e Polícia Marítima. Temos a consciência de que Roma e Pavia não se fizeram num dia, mas também somos sensíveis às pretensões dos peticionários. Por isso mesmo, e de acordo com a ideia que defendemos de valorização e dignificação da carreira militar, entendemos que este é um designio que deve ser alcançado. Assim haja vontade do Governo, pois mais voltar do que nunca. Obrigada.